Fomentadores da cultura se encontrando, pensam juntos, fazem juntos, cada um tem as suas áreas, tem as suas ramificações, as suas ações. Nós estamos aqui porque a gente não está se sentindo representado politicamente. Mas pensar cultura tem que ser coletivo. E eu gosto muito de quando isso acontece, quando os artistas e pontos e movimentos e grupos estão juntos em busca de uma causa que é defender o respeito pela nossa cultura como um todo. Eu quero dar uma satisfação da ausência da prefeita essa semana aqui na prefeitura. Ela ainda está em tratamento, tomando remédios muito fortes. Mas como que a vossa não paga? Mas como que a vossa não paga? É, o problema é o seguinte, o pagamento dos piques, boa parte foi feito, existem pagamentos em atraso. Tem funcionários que trabalham por ponto de cultura que faz cinco meses que estão sem receber. E aí que está, porque essas pessoas dependem do dinheiro para comer, para ir trabalhar e para viver, para pagar aluguel, para pagar energia, para pagar água. Como que você fala para essas pessoas, cinco meses? E aí, fala que ela vai ficar com um mês, tem um mês, vai ficar com um mês. Então, em cima disso que ela falou, mais uma vez falando, isso tem que chegar no Ministério também para vocês. Ela tem que falar isso para o Ministério, porque nós estamos cobrando o Ministério da Cultura quanto a isso. Eu não vim para cá hoje esperando mudança, esperando nenhum tipo de transformação. Eu já vim com a expectativa de que as respostas seriam sempre as mesmas. Tudo que a gente coloca como um alerta, pedindo um olhar de atenção, são coisas que estão sempre sendo ditas e as respostas são sempre as mesmas. A parte da Secretaria da Cultura, a cobrança tem sido feita, inclusive a gente sugeriu isso para eles e não nos foi permitido fazer. A gente está de olho, que a gente está atuante, que a gente faz e que a gente cobra. E aí galera, esse vídeo que vocês acabaram de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo canal 20. Então anota aí, todo domingo a uma e meia da tarde. E se você não é de Ribeirão, ah, não fica triste não. Dá para acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br E se você gostou do vídeo, então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou rapaziada, valeu! Ah, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Ah, deixa eu desculpa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí